É mulherada na viagem! O jeito mais sensual, envolvente de cantar e encantar, no ritmo do tamborzão. Entre nesta onda, como as perfeitas ondas do Havaí. Você vai delirar, tem que estar preparado. Para entrar nesta onda, com os Havaianos. É mulherada! E vem! Vem que vem que vem que cano! Vem que vem que vem! E vai! É no colo dos Havaianos! Vem que vem que vem que cano! Vem que vem que vem! Vim na rede, marra de ban, se eu te pego eu te escangalho! Na hora do prazer, só eu que faço trabalho. Fica cheio de carrozado, banano que eu sou de bombeira! Aqui no Via Show, te pego, te pego, te pego Vem que vem que vem, vem que vem que vem que cano Vai, vai, é no Colombo e Zavaiano Vem que vem que vem Agora a história mudou, quero que você se toque Novinha, vem ficando pra mim de posta Agora a história mudou Vem que vem, vem que vem Vem que vem, vem que vem Vem que vem que vem que cano Vai, é no Colombo e Zavaiano Vem que vem que vem Vou explicar pra vocês Eu vou dizer pra vocês A nova união Quarteto Havaiano É que se cura a cão Vadilha bolada Com ela nega esse bet Valeu o Romano Costa E a Priscila no set Vem Vem De frente Ficando Ficando E vem, e vem, e vem Vem que vem, e vem Vem que vem que cano 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 Vem que vem que vem que vem Assim, com muita humildade, presente aqui estou Cadê a mulherada, aqui na via show Quarteta banhando, os amigos meus Desmovelha agora, agradecendo a Deus